E aí galera do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, muito prazer em estar com vocês mais uma vez E aqui estamos mostrando pra vocês a chegada de mais um detector de ouro de longo alcance Esse aqui é um AKS, é um AKS importado da Suíça, esse aparelho aqui ele é da Suíça viu galera E eu estou gostando desses aparelhos, já comprei, já comprei alguns de outros que veio direto da China, não gostei muito Esse aqui é um outro detector AKS que veio da, esse aqui veio da Suíça, eu gostei, gostei do outro da Suíça Me deu bom resultado, vendi pra um amigo meu lá de São Paulo, se não estou enganado Gente fina pra caramba, acredito que está satisfeito, porque não reclamou até hoje graças a Deus nada E creio que não vai reclamar né, e eu creio que está feliz o rapaz né E agora temos aqui mais esse, esse aqui é da Suíça e a gente vai mostrar pra vocês já já Vamos tá desembalando ele aqui, pra mostrar aí pra galera, tá ok pessoal, só um instante e vão tirar todo esse plástico aí Pra poder mostrar pra vocês o nosso AKS que acabou de chegar aí Vamos abrir aqui pessoal, o nosso, a embalagem Pra nós ver a cara do nosso novo detector, tá bem embalado aqui dentro, tá na maletinha Esse é mais um AKS O próximo a gente vai comprar de outra, um outro tipo aí, uma outra marca, a gente não vai pegar mais, por enquanto vamos trocar de modelo Vamos pegar, vamos pegar de detectores, sim, vamos estar pegando, mas de outros, de outras marcas né De outros modelos, vamos trocar um pouquinho, por enquanto AKS nós já temos alguns Esse aqui, estou olhando a cara dele pela primeira vez, acabou de chegar Está aqui o manual 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 dele tudo em inglês É muito bom quando você consegue Baixar esse manual em português Mas, claramente dá pra entender, tranquilo Aqui nós temos o transmissor Está, deixa eu ver sem bateria Já estou vendo Pelo que eu vi aqui A bateria veio descarregada Vamos ver esse Olha aqui, está funcionando Aqui está funcionando Aqui está funcionando Mas Eu vou puxar uma extensão aqui galera Vamos puxar uma extensão aqui Para nós poder Ligar o O nosso AKS né Vamos Vamos colocar a extensão rapidão Já está aqui Ah, esse tipo de plugue não dá Tem que ser com outro Então eu vou pausar o vídeo galera Vou ter que achar um T aqui Porque essa extensão não entra nesse tipo de plugue aí Vamos pausar aqui Já achamos aqui Um outro plugue né Um outro T Agora vamos ligar aqui ó Opa, agora acendeu Funcionou aqui Então já que funcionou Nós vamos Colocar aqui no transmissor Para ver se vai acender a luzinha do transmissor né Quando chega um aparelho Você tem que examinar logo né Opa, já acendeu galera Então é totalmente sem bateria Totalmente Então Para que eu possa fazer algum teste Para que eu possa fazer algum teste com esse aparelho Para mostrar para vocês Eu preciso esperar carregar isso aqui Eu acho que vai demorar um pouquinho né Deixa eu ver Ah, não está aceso aqui né Esse T aqui A gente está meio enguiçado Ele tem que ficar assim ó Está aceso Vamos ver aqui Essa aqui não acende né Essa aqui só aperta Mas não vai verdear né Então vamos experimentar Vamos ver se aqui Olha, aqui está acendendo pessoal Aqui está acendendo Agora nós vamos apertar aqui no transmissor Isso aqui é um LED sensor Tá, isso aqui é um sensor Tá, que fica piscando desse jeito aí Pode dizer que o aparelho está trabalhando Vamos ver Tem uma espécie de um pin-pointer aqui ó Olha aí A gente aproxima de um metal Tem a própria maleta Quer dizer que se guardar ele aqui dentro Vai ficar pitando Né Olha aí Tá, então vamos trocar aqui no Vamos trocar aqui no Para diamante Vamos ver se já está acendendo Não está acendendo ainda o aparelho Deve ser Porque está muito fraquinho ainda A bateria vai ter que carregar Estava totalmente descarregada Então não vai nem trocar aqui ó Olha aí Não está nem trocando Não está trocando os LEDs Tá Mas provavelmente é aquilo que eu falei Olha aí Está morta a bateria Tanto é que Você pode ver aqui ó Esse carregador não está funcionando bem aqui ó Eu preciso arrumar ele aqui Para carregar Não está ficando direito aqui ó Esse T aqui não se deu bem nessa tomada Então fica muito fraco Aí não consegue fazer A carga completar né Vamos ver agora Vamos ver se ele consegue trocar aqui Acendi aqui Agora está Forte o LED Porque Já está começando a carregar né Mas demora para carregar Tem que deixar 12 horas isso aqui carregando Olha já trocou Já trocou Olha aí ó Apertei em silver Agora eu vou para gold A luz bem de cima ali ó Gold Agora diamante Olha aí Beleza Está tudo ok Agora eu vou para copper Que é cobre Só que tem uma coisa pessoal Não sei se é porque o LED está fraco O que que é Mas ele não pode acender tudo assim Eu tenho que acender um só Né Vou desligar aqui Talvez seja o LED muito fraco Bateria muito fraca né Não trabalha o sistema Não trabalha o sistema Aqui ó De novo parou de carregar aqui né Se não carregar direito não vai dar certo Eu acho que eu vou Vou puxar outra tomada aí pessoal Tá Vou deixar carregando um pouquinho Vou pegar outra tomada aqui Uma coisa importante Perceber pessoal Quando chega o detector Examinar se esse rolamento está bom Se não está pesado Se esse rolamento estiver travado Estiver ruim Com certeza você tem que trocar o rolamento Porque senão ele fica pesado E aí o aparelho perde toda a sensibilidade Por causa de um rolamento travado É exatamente isso que eu estou observando Se o rolamento está bom Pelo que eu vejo está Bem bonzinho Que é muito interessante o rolamento Porque o aparelho depende muito dele Para poder desenvolver toda a sensibilidade E você pode ver que esse detector realmente Funciona porque Eu estou segurando totalmente parado Para ver o que que ele faz E eu já percebo que ele começa Girar Eu não sei o que que realmente ele O porquê que ele está girando Deixa eu ver no que que ele está Vamos ver se ele continua girando Eu não sei o que ele está Eu não sei o que ele está eu preciso fazer algum teste pessoal com esse aparelho em outro lugar porque aqui não dá para ter certeza de nada pode ser que ele esteja girando porque estou com aliança aqui embaixo do cabo dele porque estou segurando o cabelo com aliança na mão pode ser por esse motivo pode não ser então porque aqui dentro tem muitos tipos de material aqui tem muitos tipos de material então é comum que tenha alguns materiais que com prata tem computadores que vai ter com certeza algum pouco de ouro de prata nos processador aqui tem muito aparelho eletrônico então não dá para ter uma certeza 100% mas que realmente está girando tá então vamos ver na sequência porque eu pretendo fazer um vídeo em um lugar diferente um lugar descampado de serra de montanha para gente ter mais certeza dele agora vou colocar as antenas para nós ver como que estão essas antenas estão exatamente como eu espero que esteja e vamos colocar as três antenas tem três antenas aqui para colocar vamos colocar a terceira antena para nós ver se dá algum sinal né para alguma coisa para algum lado aí se ele dá algum sinal porque esse detector ele é para ser muito bom a gente sabe que ele é bom mas vamos ver como é que vai o funcionamento dele agora agora vou tirar nossa câmera daqui e vamos colocar para gold ele dá um bip porque eu aproximei da maleta né vamos colocar em gold pode ver que eu vou apertar aqui ó ele vai trocar automaticamente certo vou deixar ali carregando o transmissor e vou caminhar com o aparelho um pouquinho e vamos ver se ele vai dar alguma informação aqui dentro porque como eu falei para vocês tem muito aparelho eletrônico eletrônico aqui tem bastante aparelho eletrônico tem computadores vamos ver se ele é direcionado ao ouro se ele aponta alguma coisa ele está dando uma voltinha é muito normal ele dá uma volta né pessoal ele ficou parado apontando na direção ali naquele terreno do lado aqui tem um terreno que a gente já fizemos alguns testes com detectores de outras marcas inclusive direcional da mini ouro eles apontaram que ali tinha ouro né e esse aparelho aqui parece que está apontando exatamente para lá vou sair lá fora eu sei que aquele transmissor dele ele vai pegar uma distância de até seria para ser 14 metros fiz uma pesquisa que esse dia conseguir chegar até nove metros mas vamos ver até que distância vai vamos ver se ele volta apontar para o terreno do nosso vizinho aqui do lado seria um pouquinho para a minha esquerda aqui parece que está indo vai ficar lá mesmo é pessoal realmente olha pessoal ele aponta na direção do terreno aqui do lado e o terreno aqui do lado tem uma informação que tem ouro porque o outro detector nosso da mini ouro e também outro AKS apontava ali naquela direção mesmo onde está aí e ali nós sabemos que tem alguma coisa inclusive é para ter ouro e ele fica firme lá pode ver ele nem está mudando para lá nenhum tudo bem só que eu não posso entrar no terreno porque vizinho é vizinho né então eu vou de volta aqui pessoal eu vou trocar para a copper que é cobre para nós ver o que que faz porque aqui dentro cobre tem muito pessoal tem até cobre enterrado aqui ali do lado eu vou fazer um teste eu quero ver a que distância esse aparelho consegue trocar o transmissor por exemplo eu vou fazer isso aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui vocês estão vendo os dois aparelhos o transmissor e também o detector está piscando aqui ó eu vou fazer isso aqui eu vou apertar deixa eu ver onde eu vou apertar ali para silver vai trocar aqui a luzinha trocou tá só que agora eu quero fazer o seguinte eu quero deixar colocar este aparelho aqui eu quero deixar esse detector bem longe e apertar para ver se vai trocar vou deixar para silver vou dar uma caminhada vamos ver o que vai fazer já se moveu já se moveu já ficar firme nessa posição aí ó apontando os aparelhos vou colocar em cima para ver se gira de repente pode ser né não sei dizem que colocando em cima ele vai ter que girar se é o que ele está detectando né se não for então não vai girar girou girou pessoal é incrível e olha eu estou com o pulso escorado aqui com o braço parado contra o próprio aparelho se não vendem meu braço ó meu braço está parado está escorado no aparelho para não fazer movimento e ele está girando e isto é o que está marcando aqui silver acontece que no aparelho eletrônico contém muita prata não muito né mas tem prata tem ouro tem outros metais importante né pode ver que tem uma mesa de som dois dvd um equalizador uma potência então são coisas assim né agora vou deixar aqui vou deixar esse aparelho aqui pessoal olha a distância vou deixar aqui em cima dessa caixa ligado e nós vamos lá pegar aquele monitor aquele não é monitor né é um transmissor e vou ver se daqui lá ele consegue trocar vamos tentar ver aqui e lá beleza vamos apertar aqui vou apertar em diamante vamos ver se troca lá observe os dois trocou agora olhe na luzinha de lá vou apertar aqui trocou vou apertar de novo trocou e vou apertar agora em cooper vai de volta vai na última tá vendo lá pessoal eu sei se vocês conseguem ver vou apertar de um direto uma para atravessar o lado todo olha lá olhem lá como troca tá certinho trocando tá agora eu vou ficar com esse transmissor aqui bem longe mais longe vou ter que levar a extensão porque tava fraco mas acho que já carregou um pouco né vamos deixar esse carregou eu vou ficar mais longe agora bem mais longe pra ver até onde vai até onde ele consegue trocar daquilo lá olha onde é que tá o aparelho lá longe de mim eu tô aqui ó tô aqui com esse agora olhe na luzinha lá na caixa de som vamos ver se troca não trocou pessoal trocou trocou é que eu tinha apertado na mesma que tava por exemplo se tava em diamante eu apertei diamante que não ia trocar né vamos lá trocando vamos ver aqui agora trocou gente eu tô bem longe vou sair mais longe ainda eu tô muito longe aqui do aparelho é que eu arrumo olha tá longe agora não sei se vão enxergar dá pra ver a caixa de som lá dá mas a luzinha não vê eu consigo ver vocês não vê a câmera pega mal vamos ver se eu consigo ver não tá trocando eu vou ter que ir mais próximo é que a bateria ainda tá fraca né deixa eu chegar um pouquinho mais perto eu quero ver que distância pega vamos ver daqui trocou um passo pra trás trocou ah então tá trocando ainda tá tá trocando pessoal eu aperto aqui ó e troca lá na caixa de som olha lá olha a luzinha lá na caixa tá agora eu vou apertar o último aqui pra ver se vocês conseguem ver trocou 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 agora eu vou medir olha a distância daqui lá vou medir em passos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze metros onze metros longe trocou tá pessoal só que eu não consegui ir mais longe porque a o salão não tem tanto espaço tem muita coisa ali senão eu teria mais longe pra vocês ver mas posso dizer pra vocês que troca beleza mesmo de longe hein pessoal de longe significa a distância que o aparelho consegue captar alguma coisa pro fundo da terra certo a distância que esse transmissor consegue fazer trocar esses led aqui certo você aperta no transmissor olha aqui ó aperta no transmissor observe lá aperta no transmissor vai trocar lá olha lá aperta o outro trocou o outro aperta o outro quer ver troca o outro então agora vou colocar cooper e vamos ver se dá sinal pra cooper olha aqui ó tem cooper tá galera tá em cooper que é cobre vamos ver se dá algum sinal vou virar essa antena aqui pra frente só pra ver não sei se deve deixar essa antena pra cima ou pra frente vamos ver eu vou experimentar agora eu tô com ele na cintura vamos ver o que é que vai fazer vamos ver se vai apontar cooper pra algum lado aqui porque não vai faltar cobre dentro dessa oficina gente só que pode ser que ele pegue os cobre que estão aqui fora e pode ser que ele pegue o cobre que tá enterrado porque tem cobre enterrado pessoal eu tô de cara esse bicho parece que é bom mesmo olha aí vamos ver pra que lado ele vai ficar tô fazendo o máximo pra segurar firme que esse aparelho aqui é muito doido se ele apontar o que tá mais perto ele iria apontar aqui atrás de mim daí porque aqui tem cobre também é difícil manter uma um equilíbrio ele é muito violento tá bom né o e e e Complicado hein pessoal Pra você fazer Se preparar no lugar é difícil Só ele sabe onde quer ir Olha só que dança incrível Ah parece que se localizou Então pessoal aqui ele apontou pro lado Que eu tenho um cobre enterrado Vou dar a volta pra aqui Ele talvez deixa de detectar o cobre Que tá fora da terra Pra seguir o cobre que tá enterrado Porque enterrado solta energia né pessoal Eu tenho o cobre enterrado aqui Não é longe de ir pra frente Perto do portão aqui pessoal Eu tenho o cobre enterrado Mais ou menos um quilo Só que aqui tem um vento Um vento muito forte Pode ser que esse vento atrapalhe a gente Mas vamos tentar ver Ó galera Eu tenho o cobre enterrado aqui Mas o vento tá muito forte Eu acho que hoje não vai dar não Ó pessoal Eu tenho o cobre enterrado quase onde é que eu tô chegando Aqui ó Eu tô chegando aonde tem o cobre enterrado aqui ó Gente Por aqui assim eu tenho o cobre enterrado Vamos ver se ele vai querer girar aqui Ou vai ficar Pra lá ou pra cá Ó pessoal Com o vento que tem E ainda ele tá girando É vento pessoal Tem um vento forte aqui ó E ele tá girando contra o vento galera Gente Esse aparelho é bom Ele tá girando com todo esse vento Gente Ele achou esse cobre É incrível Só que o vento tá muito forte E ele gira igual Olha aí pessoal Eu tô em cima do cobre Eu tô em cima do cobre Ele tá pra cobre Cooper Realmente Funciona Tem horas que a gente compra aparelhos E tem problema Aparelho importado Esse cobre que eu falei pra vocês ali galera Ele tá um metro e meio no fundo Embaixo desse piso aí ó Aí é piso Portão Piso Tá um metro e meio de fundura aí Só que a gente Não vai cavar né Porque a gente enterrou E deixou ali Agora eu tenho um cobre na chaca Também tem um cobre rolinho de cobre na chaca Enterrado de um quilo mais ou menos E eu quero mostrar pra vocês no próximo vídeo Tá ok? Muito obrigado Então se você gostou Deixe seu like Eu agradeço pra vocês E até o próximo vídeo Pessoal Vamos deixar nosso AKS por aqui E se alguém se interessar Por eu comprar ele É só entrar em contato comigo no Meu WhatsApp é 41996490392 41996490392 Falar com Ruiz Até o próximo